Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, programa aqui do BTG Pactual que te atualiza dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcelle Gutierrez e aqui comigo para o primeiro Radar de 2024, Gerson Zalorense. É isso aí, mais um ano, começando aí com tudo, com perspectivas melhores para os ativos. 2023 não foi ruim, mas sem dúvida teve bastante emoção aí, ou volatilidade, como a gente chama na parte técnica. Mas sem dúvida, 2024 promete ser bem mais interessante. Então, primeiro podcast aí do ano, trouxemos uma dupla de peso aí para começar com o pé direito. Sim, sim, a gente vai retomar um pouco ali o fechamento do ano passado, que foi bem positivo para os ativos de risco. A gente vai falar do que a gente espera aí para esse começo do ano e de dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, que saíram nesta quinta-feira. Então, aqui com a gente, Stephanie Birman. Gente, super obrigada. A gente está aqui começando o ano, mas já cheio de novidades, cheio de coisas acontecendo. Então, o ano já promete ser, já ser bem agitado. E esse programa vai ser bem fresquinho, né, Stephanie? Os dados dos Estados Unidos acabaram de sair, ela já desceu aqui para gravar com a gente. É isso mesmo. E, para falar da temporada de balanços nos Estados Unidos, que começou aí nesta semana, na sexta-feira ganha mais força ali com os bancos internacionais, Vitor Mello. Tudo bem, mais, Gerson, Stephanie? É um prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro do ano, né? Acho que, como a Stephanie colocou, a gente vai ter bastante coisa já para falar mesmo o ano com 10 dias, né? É isso. Basicamente, seis ou sete dias úteis já tem bastante coisa para a gente comentar. Então, vamos lá. Vamos começar dando uma retomada ali, relembrando o que foi o fim de 2023, né? Acho que foi bem positivo. Ali o Ibovespa subiu mais de 22% e o começo deste ano foi um pouco mais conturbado, né? A gente viu ali o mercado mais num viés negativo. Então, o que aconteceu, né? O que foi essa virada do ano? Eu acho que a virada do ano, na verdade, se a gente olhar para o mês de dezembro, novembro, a gente observou uma série de indicadores favoráveis para risco, tanto lá fora quanto aqui dentro. Então, lá nos Estados Unidos era a desaceleração da inflação, alguma desaceleração da atividade econômica e um banco central que se mostrou mais propenso a cortar os juros, né? O Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Então, isso lá fora. E aqui no Brasil, a gente olhava os dados de inflação também surpreendendo para baixo, principalmente as métricas mais estruturais ali de serviços que estão correlacionados com a atividade econômica e com a política monetária. Então, e os dados fiscais também, se a gente olhar, a gente finalizou o ano com viés otimista para o fiscal. Não é que o fiscal foi resolvido, mas se alguma coisa, as revisões em termos de déficit esperado para 2024, eles estavam sendo revisados para baixo. Então, essa combinação foi muito positiva realmente para o preço dos ativos. Quando a gente olha agora para o início de janeiro, o que a gente vê? Fim de dezembro, na verdade, início de janeiro. A inflação aqui no Brasil, ela ficou acima do esperado, né? Ali o IPCA 15 e o IPCA fechado. Foi em linha até com o que a gente tinha hoje, a gente cravou, tinha 0,56. Mas quando a gente olha, qual que é a perspectiva, qual que é a nossa análise? É que talvez essa melhora, principalmente da inflação de serviços que a gente estava observando, talvez ela parou. Assim, talvez a gente chegou num bottom dessa melhora da inflação estrutural que a gente estava observando. A gente chegou a achar até que essa inflação de serviços, na variação 3 meses anualizado, ia para alguma coisa próxima de 3%, que é a meta. Então, isso, por exemplo, poderia dar espaço para o Banco Central, não só ir para uma taxa menor, mas, eventualmente, se ele quisesse até num ritmo mais rápido. E o que a gente está vendo hoje é que a inflação de serviços, o núcleo de serviços, está rodando próximo de 4%, né? Então, tem uma diferença. Então, você comentou, poxa, janeiro está um pouco mais desafiador. Sim, eu diria principalmente para o Brasil. Nos Estados Unidos, honestamente, a gente está num cenário muito parecido, honestamente, com o que a gente estava em dezembro. Mas, o Brasil, se a gente pensar assim, né? O que teria que acontecer para a gente falar de uns juros caírem aqui, mas de forma mais rápida, etc? Bom, a inflação teria que surpreender para baixo. As expectativas de inflação teriam que cair e o câmbio apreciar. A inflação, se alguma coisa, surpreendeu até para cima. As expectativas não devem mudar muito por conta disso e o câmbio está ok, assim. Mas, assim, a gente teria que observar uma apreciação. Ou seja, o câmbio ir para 4,60, enfim, para um nível mais baixo. E isso não está acontecendo. Então, não é que o cenário é ruim, mas não é, assim, aquela tendência de melhora parou. E o que parece é que o Banco Central realmente vai seguir nos 50 pontos base. A gente ainda acredita que a taxa, o espaço, assim, o viés ainda é para uma taxa mais baixa. Principalmente, a gente está com uma visão bem favorável dos Estados Unidos. Mas, acho que isso explica aí grande parte dessa volatilidade. Eu acho que a gente teve essa melhora de cenário. Os ativos andaram e agora vem que fazer essa pausa, né? Para ver se a melhora continua ou não. E acho que, na parte de Bolsa, está saudável esse movimento de realização agora. Ajuste intracetorial ali. Quem anda mais, o pessoal realiza. Volta a comprar quem ficou um pouco atrasado. É até interessante que a gente tenha esse movimento de consolidação para que a gente volte depois a ter essa tendência que já vem de alta desde o início do segundo semestre. Então, acho que a gente acaba ficando mal acostumado, né? Ver um novembro, dezembro muito bom. Sim. E acho que vai ser assim todo mês, né? Principalmente começo de ano, liquidez reduzida. Todo mundo ainda voltando, né? Olhar dados, etc. Então, acho que isso também explica um pouco esse bovespa um pouco mais morno, vamos dizer assim, nesse início de ano. É, acho que quando a gente olha a foto do final do ano passado, né? Principalmente para ativo de risco, principalmente para renda variável nos Estados Unidos, a foto é muito bonita. Ela é uma foto muito boa. Teve uma performance de 24,2% da S&P, que é um número muito, muito bom. Historicamente, desde 1928, a S&P sobe em média perto de 8% ao ano. Quando você olha o ano, foi um ano bastante desafiador, bastante volátil. Quando você olha 2022, bastante desafiador, bastante volátil. E a foto foi feia. O meu ponto aqui, basicamente, ele é que, de fato, o sentimento e que o sentimento, ele faz parte do jogo também para ativo de renda variável, ele se tornou um sentimento muito positivo. Os dados macroeconômicos suportam esse sentimento e também essa performance atual da Bolsa. O que a gente tem olhado com um pouco mais de cuidado e carinho nos ativos de risco americano são, de fato, os fundamentos. A gente tem ficado um pouco mais cauteloso em termos de devaluation com a Bolsa americana. A gente acha que a tendência para o ano atual é uma Bolsa americana que vai ficar um pouco mais flat. Quando a gente olha também para, por exemplo, e aí acho que a provocação da Marcele já foi muito boa já nesse primeiro ponto. Quando a gente olha especificamente para a temporada de resultados que vai acelerar amanhã e já vão ter quatro divulgações extremamente importantes dos quatro maiores commercial banks dos Estados Unidos, a gente começa a ver e é a primeira earning season, a primeira temporada de resultados desde o terceiro trimestre de 2022 que o consenso espera um crescimento de 3% do lucro. Nos últimos oito trimestres, todos os três atuais de 2023, mais os quatro de 2022, mais o último de 2021, nos oito, o mercado só frustrou o consenso em um, mas a barra era muito menor. A barra está um pouquinho mais alta, está um pouquinho mais forte. A gente até acha que esses números vão vir acima do que o consenso de mercado espera. No fim do dia, no frigir dos ovos, os números e os segmentos e as empresas que não atingirem o consenso de mercado, a gente acha que vão sofrer muito mais do que as empresas que eventualmente apenas batam o consenso. Legal. A gente vai detalhar. Daqui a pouco eu vou te perguntar bem ali o que você espera para cada um e tal. A gente vai entrar bem nesse ponto. Eu acho que, Vitor, só para nesse ponto, desde que a gente teve esse movimento pós-pandemia ali, que os juros voltaram a patamares mais razoáveis, vamos dizer assim, a gente tem visto o mercado não só em ações, mas em quase todas as classes, bem mais seletivo. Extremamente. Porque eu acho que a gente viveu aquela exuberância financeira exagerada, onde aquela história de ninguém bate o S&P, não precisa buscar alfa, tudo tinha performance, entre aspas, fácil, foi aquela primeira onda do Bitcoin, etc. Acho que já de um, dois anos para cá, a gente tem visto o mercado punindo e parabenizando com bastante intensidade quem vai bem, quem vai mal, dado que agora o dinheiro tem um custo maior. Exatamente isso. Agora você tem custo de capital. Antes você não tinha. Enfim, só isso daí você começa a ser muito mais seletivo e começa a escolher muito melhor os seus investimentos, tanto do nível da companhia, olhando os projetos que valem ou não valem a pena, como no nível dos investidores. Lá em 2020, o Fly to Quality, na época da Covid para Money Market Fund, já foi muito grande. Você saiu de perto de 3.2 tri em um estoque de Money Market para perto de 4.5 bi. E aí, nos últimos mais ou menos 15, 18 meses, você chegou a quase 5.9 tri de estoque de Money Market. Então, você começa a ter custo de capital, você começa a ter outras oportunidades, você começa a ter uma facilidade maior de escolha também de outros ativos. E aí você sai daquele there is no alternative para alternativas razoáveis. Sim. Stephanie, saiu agora de manhã, como a gente já comentou, o CPI, inflação ao consumidor dos Estados Unidos, que veio 0,3% na comparação mensal e 3,4% na anual. Estava até olhando aqui, a gente está gravando por volta das 11h30 da manhã, abriu bolsas lá em Nova Iorque, eles estão em leve alta, aqui no Brasil também está próximo ali da estabilidade. Como que vocês viram esses dados aí da inflação americana? Eu acho que o dado da inflação, ele veio muito próximo do esperado. Então, assim, veio 0,31, o esperado era 0,30. E eu acho que é um dado que ele mantém muito essa precificação do mercado. O mercado coloca ali entre 60% a 70% de chance do FED iniciar o ciclo de corte em março. Esse dado de hoje, ele mantém esse cenário, ele nem contribui muito para ser mais ou menos, enfim. Eu acho que o foco agora vai ser no dado que vai sair na sexta-feira, no dia 12, que é o PPA, inflação ao produtor, que lá tem diversos componentes que são utilizados para prever o PC, que é o deflator do consumo, que o FED tem olhado mais até que o CPI. Então, eu acho que vai ser um indicador bem importante para determinar, enfim, mudar essa probabilidade aí do março. Mas se a gente olhar assim, de maneira geral, a inflação, ela tem desacelerado. Então, se a gente olhar o núcleo de inflação de serviços, ele desacelerou, estava rodando ali próximo de 5, foi para 4,3. O próprio Williams, que é o presidente do FED de Nova Iorque, comentou no dia 10, de janeiro agora, e que a inflação, ela tem três processos de queda. Os Estados Unidos já estão no terceiro processo e está com uma melhora substancial. Ou seja, o primeiro era desacelerar alimento e energia, o segundo era desacelerar a parte de bens, que dependia muito da cadeia de suprimento global, que foi normalizada. E o terceiro, essa inflação de serviços, que tem se normalizado também. Então, assim, o FED, ele quer ver um pouco mais, ele quer ter um pouquinho mais de confiança que essa tendência de melhora, ela vai permanecer, ela vai persistir, para aí, então, normalizar a taxa de juros. E o que é normalizar? É pegar essa taxa que está em 5,4% e levar ela para o neutro, que é 2,5%, 3%. O mercado precifica que o FED vai levar a taxa no final do ano para 3,9%. Ainda é muito alto. É claro que para o mercado, para o S&P, para todos os ativos, vai fazer muita diferença se ele cortar em março ou não. Então, assim, a gente tem que ter um cenário que trabalhe, enfim, que aguente essa volatilidade, porque, ah, vem um PC, vem um payroll, que é o dado mercado de trabalho um pouco mais alto, talvez ele adie realmente, de março para maio. Mas o fato é que é uma economia que ela está normalizando. Tem diversos indicadores no mercado de trabalho que eles já estão em níveis pré-pandemia ou até mais normalizados que a pandemia. Por exemplo, se a gente olhar as contratações, estão no menor nível, bem antes da pandemia. Então, é uma economia que ela está na direção correta. E o que eu acho importante? Que o FED, ele quer evitar ao máximo uma recessão, uma descenação mais intensa. Então, quando a gente olha o cenário, por que eu estou dizendo isso? Olha, um membro do FED, a Lori Logan, ela diz o seguinte, olha, eu estou com alguma preocupação que os bancos, talvez, apresentem algum tipo de problema de liquidez, etc. Então, eu acho que a gente deveria, a gente, o FED, deveria reduzir o ritmo de queda do balanço do FED. Ou seja, hoje, o balanço do FED, ele reduz mais ou menos ao mês, em torno de 100 bilhões de dólares. Então, reduzir essa, fazer algo mais gradual, para que não afete muito a liquidez do mercado. Isso é muito importante, porque há 10 dias atrás, eu falo 10 dias, porque foi antes da divulgação da ata do FONC, ou seja, do Banco Central, que saiu ali na primeira quarta-feira do ano. Antes disso, ninguém esperava que o FED fosse mexer nessa redução do balanço. E agora, o FED está dizendo que isso vai acontecer. Então, quando a gente olha para o preço dos ativos, para o cenário, etc., poxa, é um juros que pode cair muito mais rápido do que, de fato, está precificado. Em relação ao balanço, que era uma preocupação para a taxa de juros longa, por exemplo, porque o FED estava, no fundo, deixando vencer os ativos mais longos, que são as trégeres mais longas. E agora, isso vai terminar em algum momento, ou vai ser reduzido em algum momento nesse ano. Então, é um cenário que, assim, gente, tem que aguentar um pouco desse timing, obviamente, do primeiro corte, mas eu acho ainda muito promissor, assim, acho realmente bem positivo. Stephanie, falando desse ritmo de corte, né, saiu hoje até a análise econômica da BTG Acid, que você participou, você falou do ritmo de corte também, né, que a expectativa é que vá até o fim do primeiro semestre num ritmo mais lento e que o FED pode acelerar a partir de julho. Depois desses dados do CPI, essa é a visão? A gente continuou com a mesma visão, então, por que ele começa, eventualmente, mais devagar? Ele começa com 25? Porque é isso, o FED, no fundo, ele quer ter essa confiança e isso é que a inflação está indo para a meta. Na nossa conta, o PC, que é esse deflator do consumo, ele vai para em torno de 2,3% na variação de 12 meses em março. Então, a nossa variação, ele pode começar a cortar lá. Quando a gente olha, assim, compara com os outros ciclos de corte do FED, o payroll, na média, ele cortou quando o payroll estava em 120 mil. Se a gente olhar o private payroll, está rodando a 130. Quando a gente olha a taxa de desemprego, o FED corta quando a taxa de desemprego está a 0,3% acima do low daquele momento, ou seja, do nível mais baixo. A taxa de desemprego, nesse momento, já está em 4,7%, o nível mais baixo foi 3,4%. Então, do ponto de vista do mercado de trabalho, eventualmente, ele até poderia começar. A grande diferença é a inflação, mas a inflação está na direção correta, está desacelerando em março, ela já vai estar muito próxima desse 2%, que é a meta. Então, a gente espera que o Banco Central entregue dois ou três cortes ali de 25 nesse primeiro semestre, se começar março ou maio, o nosso base case é março, mas a gente entende que pode ser maio. E no segundo semestre, a nossa avaliação é assim, uma vez que a inflação está na meta, que em junho vai estar em 2,1%, não tem porquê os Estados Unidos conviverem com uma taxa de juros restritiva. O Williams, que é do FED de Nova York, que está falando isso, o próprio Powell falou isso. Então, tem diversos aí membros do FED falando isso. A economia normalizando, eu tenho que ir para uma taxa normalizada. E aí, a gente pode discutir qual que é o normal, mas o normal não é 4, não é 3,5%. Eu acho que é entre 2,5% e 3%. Então, a gente acha que vai para 2,65%, que são quatro cortes de 50% e três cortes de 25%, muito baseado nisso. E 50%, as pessoas podem perguntar, não, mas 50 pontos é muito agressivo. Não, não é. Se a gente olhar todos os ciclos, nos últimos ciclos, ele variou ali entre 25% e 50%. O agressivo é 75%. 75 pontos base, ele vai cortar se a economia desacelerar mais do que o esperado. Mas, com todo esse esforço, reduz a chance, né? A gente olha a melhora das condições financeiras, enfim, está tudo atuando no sentido de evitar uma recessão. Porque eu falo, se vier um payroll, que é o indicador do mercado de trabalho, um pouco mais baixo, gente, o FED vai mais rápido, entendeu? A preocupação é no sentido de evitar a recessão, me parece. É que tem uma linha que eu tenho lido no mercado nessa visão, né? Desacelerar demais e aí entrar numa recessão, que aí é o pior remédio, vamos dizer assim. Então, o FED também está nessa situação que precisa ficar bem atento, né? Eu acho que o FED está com essa preocupação. Você poderia falar que antes o FED já tinha a preocupação de não deixar a inflação ficar acima da meta, né? Aí depois, no final do ano passado, ficou mais simétrico. Então, tinha gente com uma preocupação da inflação ficar acima, mas também tinha gente falando que a alta de juros poderia ser excessiva, tal, tal, tal. Eu acho que o FED está migrando dessa simetria para assimétrico para baixo. Ou seja, um risco da economia desacelerar mais e é por isso que eles vão cortar. Na verdade, assim, o corte dos juros especificamente, o início do corte, é porque a inflação normalizou. Ainda não há uma preocupação, vamos dizer assim, excessiva com a atividade econômica. Porque ainda está bem. Ela vai desacelerar, o crescimento foi 5 no terceiro tri, vai ser 2 agora, pode ser um pouquinho abaixo. Mas não é zero recessão nem nada disso. E essa preocupação a gente vê até nas declarações dos membros do FED, né? A gente vê toda vez que o mercado começa a precificar algo, eles vêm e tentam um discurso... Tentam corrigir. Exato. Ou seja, se a gente vê alguma queda da bolsa, se a gente vê uma alta forte dos juros, enfim, qualquer que seja o motivo, realmente foi algo que preocupou o FED ali no outubro, novembro do ano passado. E, Vitor, você até falou um pouco, né, que essa temporada que acelera amanhã vai... é do quarto trimestre, né? Quando começou esse cenário a mudar, né? A gente vê o fechamento da curva de juros. Você acha que já pode vir alguma coisa nos números? Ou os guidances, né, que eles dão pode trazer algo dessa mudança de cenário? Ótima pergunta. Acho que é difícil dizer. Eu acho que eu consigo até falar de uma... Assim, nos números eu acho que não. Acho que, obviamente, você vai olhar a foto ali dos últimos três meses do ano passado. Outubro, novembro e dezembro. Eu acho que o que vai mais contar, Marcelo, e aí sendo muito pragmático aqui, é de fato, acho que vai estar todo mundo... Vai abrir o balanço, olhar o balanço, tá bom? Não tem nada muito estranho. O que o James Diamond está falando? O que o novo CEO do Morgan está falando? O Ted Peek? Eu acho que o mercado, ele vai... Ele está entrando numa fase agora, que de fato não é uma fase simples, você tem bastante, é um jogo aqui que cada um tenta fazer suas estimativas. A precificação de mercado, ela não... Talvez ela não seja a das mais atrativas, falando especificamente de S&P. Você parece ter pouco espaço para erro também. Ano passado a gente teve um índice também extremamente concentrado. 75% da performance foi explicada por sete ações especificamente. Conhece um nome novo que nem existia para essas sete ações, Magnificent Seven. Tem que trocar até o Fangs lá, vai ter que ter uma... Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que hoje, da maneira que a gente está vendo a bolsa, a gente está vendo de comportamento um pouco mais flat durante o ano, com volatilidade, mas mais flat. Agora, eu não tenho muita dúvida que basicamente em qualquer queda da bolsa a gente seria comprador. Eu acho que isso é... Acho que antes aqui, foi até uma... Acho que a Stefano falou uma frase, antes da gente começar o programa aqui, que o caminho já está telegrafado. Acho que o caminho está certo. É com volatilidade, mas acho que o caminho está telegrafado. E aí, voltando para a tua pergunta, Marcelo, e falando especificamente do que a gente tem visto de earning season e o que a gente vai até ficar um pouco mais de olho aqui. E aí, me interrompe aqui se você quiser falar de outro tema, mas falando especificamente dos bancos, trajetória de juros, margem financeira, sem dúvida nenhuma. como é que vão acontecer essas reprecificações, se já estão acontecendo. Obviamente, você teve um fechamento bastante importante da curva de juros. Isso já deve, em alguma medida, estar refletido no OCI. Isso não transita via demonstração de resultados, via P&L, mas isso são perdas não realizadas que ficam no OCI. E, no fim do dia aqui, para a nossa discussão, um dos impactos que isso tem é buybacks menores. Você poderia ter também mais espaço para a realização de buybacks, uma vez que os unrealized losses, eles diminuiriam mais especificamente, até falando do Bank of America, que tinha um dos maiores. E, Vitão, também afasta um pouco o medo que a gente viu em março do ano passado, dos mid-banks americanos ali terem essa disposição de perdas ali devido à abertura de taxa. Sem dúvida, né, Gerson? Acho que é uma discussão aqui, não quero nem me meter, porque não é minha especialidade. A Stephanie vai dar uma aula disso, mas a gente está passando por um ciclo aqui de desaceleração. E aí, se você abre qualquer livro de macroeconomia 101, depois você teria uma recessão. Se a gente pula esse caminho da recessão, talvez os ativos que a gente deveria estar buscando seriam esses, seriam ativos de mais risco. Então, eventualmente, regional banks, eles poderiam ser um bolso atrativo a partindo do pressuposto e de que nós não teremos uma recessão, de que a gente está entrando num período de inflação controlada, de crescimento econômico também. Obviamente, falando do que a gente tem visto hoje, a gente afasta, sim, esses riscos dos regional banks. Acho que hoje, quando a gente olha em termos de... E aí, investimento, ele é sempre um jogo que você analisa risco e retorno. O jogo é sempre esse. A gente ainda não enxerga muito razão para eu investir em regional banks hoje dados valuations atuais do setor financeiro. Então, eu estava numa discussão aqui, o meu argumento era de que a Bolsa, como um todo, ela apresenta um valuation um pouco mais caro. O nosso forward PII para 2024 é de 17,9. Historicamente, esse número fica perto de 17 vezes. Quando eu falo especificamente financials, do setor financeiro, a discussão é um pouco contrária. Até hoje, o setor bancário, ele não se recuperou do regional banks, da queda dos regional banks, lá em março de 23. Basicamente, o índice consolidado, o setor consolidado, ele está 15% ainda abaixo. Sinceramente, a gente não vê nem o risco relacionado a isso. A gente acha que, inclusive, como você bem colocou, uma vez que você afasta o medo de qualquer quebra de regional banks, o efeito secundário que você tem aqui é basicamente uma não saída de depósitos. E aí, quando você tem uma não saída de depósitos, você também não precisa subir ou aumentar o nível dos seus interest bearing deposits. Você não precisa subir o nível dos seus depósitos que você paga juros. Isso tem um efeito importante nos bancos também. Então, o NII, se por um lado, a margem financeira bruta, se por um lado ela pode sofrer porque as taxas de juros estão um pouco menores, os depósitos também vão ser remunerados de uma maneira menor, uma vez que você não deve ter saídas também tão fortes. Então, assim, a gente tem um cenário que a gente acha que ele é muito positivo para os grandes bancos ainda, em termos de retorno e em termos de risco. No fim das contas, em termos de Sharpe. Então, a gente teria, a gente tem essa exposição aos grandes bancos americanos, a gente continuaria tendo. A gente acha que a atividade econômica que deve continuar, e os Estados Unidos deve ser um safe haven global em termos de atividade econômica em 2024. É muito importante para o setor bancário e os bancos americanos estão preparados para isso. Então, assim, falando especificamente de sexta-feira, a gente está gravando na quinta, amanhã, a gente até acha que na margem, talvez, esse resultado do quarto trimestre seja um pouquinho pior. O James Diamond, ele foi muito vocal durante o 23 inteiro, os juros iam chegar a 7%, enfim. A gente até acha que pode ter alguma volatilidade. Hoje, os bancos estavam performando mal. E a gente está bem otimista para o setor. É um dos nossos três setores preferidos para o 24, Marcelo. Nessa discussão, acho que é interessante, o Steffi estava comentando, o Fed normalmente corta os juros quando o desemprego está X, a inflação está Y. Historicamente, também, o Fed não corta os juros porque o S&P está na máxima. Só que quando a gente olha, historicamente, de cinco, sei lá, um tempo para cá, o S&P em si ficou meio míope também, dado que você tem sete ações ali que seguram a performance. Então, quando a gente vai olhar o Dow Jones, talvez não está na máxima. Então, talvez esse corte de juros talvez vai trazer mais fluxo para as ações velhas, talvez dá para olhar por essa ótica, vamos dizer assim, porque tem muito esse debate. Tem. Você lê grande parte dos relatórios e o headline é o mesmo, o S&P está caro. Mas quando você vê a parte macro, teremos um ciclo de corte de juros. Fica esse cabo de guerra porque por aqui era para tomar mais bolsa e por aqui a gente acha a bolsa cara, né? É, eu acho que essa discussão, ela é boa para caramba, né? Assim, como eu falei, né? Acho que é um caminho de 2024 que ele não vai ser retilíneo. Apesar da gente achar que, por enquanto, é alguma coisa flat, a gente poderia, obviamente, rever estimativo, mas a gente acha que tem bastante volatilidade e a gente é comprador nas quedas. Eu acho que isso não tem muita dúvida. em relação ao índice, de fato, o índice está ficando bastante concentrado. Isso é uma dificuldade. Você concentra os teus... Porque a gente vive muito isso aqui no Brasil, né? Porque a gente vive muito no Brasil. Você concentra o teu setor, você concentra a tua performance, você concentra o fluxo passivo para algumas poucas ações, né? É curiosidade, obviamente não serve para tomada de decisão, mas para exemplificar esse ponto, né? NVIDIA, que é uma dessas ações que há, não sei, talvez há três anos atrás, pouquíssimo a gente conhecia, hoje vale 1.3 trilhões de dólares, 1.3 trilhão de dólares, enquanto a Bolsa Brasileira vale 850 bilhões. Então, assim, você começa a ter algum nível de concentração aqui nessas ações e essas sete ações, elas representam 30% da S&P. Então, se essas ações andam, elas performam bem, você tem um índice que performa bem. Se essas ações não andam, dificilmente você tem um índice que performa bem, né? Então, essa discussão é uma discussão bastante ampla, a gente, dessas ações, as que a gente hoje gosta menos, Apple e Tesla, são ações dessas sete que a gente gosta menos e que a gente olha com um pouco mais de cuidado. Boa. Queria voltar e trazer um pouco para o Brasil, né? Hoje também saiu o IPCA de dezembro, né? Ele atingiu 0,56% na comparação mensal e 4,62% em 2023. Como que vocês viram esse dado? E ele vem um pouco, né, acima do esperado? Muda alguma coisa para a reunião do COPOM no dia 31? O que a gente pode esperar? Então, como eu comentei, eu acho que esse número em si, juntando com o número anterior, eles mostram uma pequena piora dessa inflação de serviço mais estrutural. Então, uma inflação de serviço estava indo para 3, agora para 4. Então, eu acho que, quando a gente teve essa euforia, vamos dizer assim, de dezembro, especificamente, o Banco Central do Brasil, ele não entrou na euforia. Ele manteve a comunicação de que o ritmo adequado era 50 pontos base. Sim. Então, ele manteve essa comunicação no momento em que estava aberto, eventualmente, para ele modificar, enfim, ganhar algum grau de liberdade. Então, dado que o cenário evoluiu desde a reunião de dezembro, na inflação, de novo, não é nada demais, mas não evoluiu a ponto agora dele pensar em acelerar, ou seja, eu acho que ele vai ficar mais confortável em manter realmente esse ritmo de corte de 50 pontos base. Então, para a reunião de janeiro, eu acho que ele vai manter essa comunicação. Então, eu acho que se alguma coisa reduziu a chance de ele acelerar o ritmo de corte. Não era o base case, mas tinha uma chance se as inflações, se a tendência recente de melhora continuasse. Como eu falei, não é nada demais, a gente ainda tem uma inflação até abaixo do consenso para 2024, mas estava mais interessante, vamos dizer assim, essa aposta nos juros, etc., quando a gente estava com números um pouco mais baixos. Então, olhando para a inflação, para a reunião de dezembro, para a reunião de janeiro e para a projeção do Banco Central, acho que não vai ter modificação. Então, vai ser uma reunião um pouco mais sem graça nesse sentido. Agora, o cenário externo, ele segue favorável, se o FED cortar, iniciar o ciclo de corte em março, assim, não tem jeito, vai acabar impactando os juros em todos os lugares. Em parte está preço ficado, mas se está preço ficado, parte, 60%, 70%. Se isso, de fato, for confirmado, a gente provavelmente vai ver um dólar mais fraco, ou seja, o real mais apreciado. Então, pelo canal externo, a gente poderia ter algum impacto positivo, se o Cama aprecia. Aqui, a gente vai poder falar nos juros mais baixos. E um ponto importante, eu acho que o grande highlight é esse, se a taxa de juros americana termina o ano abaixo de 3%, como a gente está falando, será que o Banco Central aqui não vai poder levar a taxa para abaixo de 9%? Então, um pouco dessa discussão, só que é uma discussão mais lenta. Ela seria mais rápida se o Banco Central entregasse um ritmo de corte mais intenso. Se ele não vai entregar, vai ser uma discussão mais lenta. Eu acho que o Brasil também teve um pouco, assim, com falta de notícias, acabou dando muita ênfase para a discussão fiscal daquela MP da reuneração. Isso também gerou um ruído, tá? No recesso lá, tinha pouca coisa para falar, a pessoa só falava isso. Exato, todo dia no jornal é se vai devolver, não vai devolver a MP. Então, eu acho, de novo, o líquido de dois meses para cá é de uma expectativa de um déficit fiscal menor para 2024. Era 1,2% do PIB, agora a gente está falando de alguma coisa que pode ser abaixo de 0,8% do PIB. Não é zero, né? Mas, pelo menos, é melhor. Então, a gente tem esses ruídos, assim. Então, eu acho, honestamente, que a gente está, nesse momento, como aqui não está acontecendo muita coisa, dependendo mais do externo mesmo, é desses números que a gente falou para, eventualmente, aqui também conseguir aliar. Boa! Show de bola, né? Acho que já deu uma visão aí, né, Gerson? Acho que o principal recado é que, realmente, as perspectivas estão melhores, mas não vai ser um céu de brigadeiro. Então, eventualmente, a gente tem que ficar tão atento quanto ficamos em 2023, principalmente aos dados aqui no Brasil, né? Provavelmente, pós-carnaval, né? A volta da agenda em Brasília, etc. Porque tem bastante coisa para ser discutida ainda aqui. Então, ventos melhores, mas a atenção a mesma de 2023, né? É, isso é interessante, né? Que você falou, o recesso, eles voltam dia 1º de fevereiro, Dia 8 é carnaval. Dia 8 é carnaval. Então, só depois do dia 15 que a gente vai ver alguma coisa em Brasília. É isso. E aí, eu queria, para encerrar o nosso episódio, né? A gente já falou bastante aí dos próximos meses, temporada de balanço, tem copom no dia 31, mas tem algum outro dado, alguma outra coisa que a gente deva prestar atenção aí nas próximas semanas? Eu falei, eu acho que, no fundo, assim, eu não sei se é o FEDO mais importante. Agora, são os dados, né? Para determinar esse timing aí do corte de março versus maio. Então, eu coloquei esse PPI, que é a inflação ao produtor, eu acho que ela vai ser super importante no dia 12 de janeiro. Tem o retail sales nos Estados Unidos na próxima semana, eu não acho que é tão relevante. E aí, o payroll no dia 2 de fevereiro. Esses dois, assim, eu diria, e o PCE, obviamente, que sai, acho que, se não me engano, no dia da reunião do FED ou um pouco antes. Esses três números, PPI, PCE e o payroll, eles vão ser muito relevantes, acho que principalmente a inflação para esse corte de março. E eu acho que é o evento de 2024. Esses juros, realmente, muito abaixo ali do esperado disso ajudar. Já tem ajudado, né, diversas economias, mas, obviamente, o timing vai fazer uma grande diferença, nesse curto prazo, pelo menos. É, eu poderia tentar fazer um malabarismo que eu quisesse aqui para puxar sardinha para a equity, para o ativo de risco, mas, assim, sem dúvida nenhuma, como foi em 2023, como foi em 2022, eu acho que o macro, ele acaba fazendo muito mais preço atualmente, no cenário atual, né. A gente está em vias de uma temporada de resultado que vai ser importante em termos micro, que vai ser importante em termos de single name. Quando a gente olha para a classe de ativo como um todo, aí eu sigo a relatora, vou igualzinho ao que a Stephanie comentou, né, eu acho que, de fato, essa definição do corte entre março e maio, ela é extremamente importante para a reprecificação da curva inteira. se ele acontece em maio, a reprecificação talvez fosse muito mais rock para a curva inteira e se ela acontece em março, aí talvez fosse uma reprecificação também, obviamente, porque ainda tem parte que não aconteceu, mas a maior parte do mercado já está ali e você teria alguma reprecificação também. Então, esse momento do corte e como os ativos vão reagir a isso, eu acho que é extremamente importante. Acho que, só para encerrar, realmente o março e o maio vai fazer um grande preço, vai ser determinante no curto prazo, mas, olhando do ponto de vista do investidor, eu acho que tem que ter uma posição, enfim, que ele aguente se não for março, porque é aquela história, você pode perder, ah, não, apostei todas as minhas fichas em março, não foi, foi em maio e o juro foi para 2,5 e aí você perdeu tudo. De dois meses você perdeu o final do ano. Exato, então eu acho que tem que ter essa preocupação de aguentar caso não seja, porque assim, o cenário é esse, é uma história, pode ser um pouco depois, não tem bola de cristal para acertar exatamente, mas a tendência, o fundamento me parece muito claro nessa direção. Boa. Então é isso. Preparados para 24, vamos embora. Bora. Muito obrigada, Stephanie. Valeu, gente, super obrigada. Obrigada, Vitor. Valeu, uma série de essa, Stephanie, obrigado, gente. Obrigada pela parceria, Jarson, vamos aí, mais um ano. Vamos lá, mais um ano. O terceiro do radar. O terceiro, vamos lá. Então é isso, gente, mais um Radar da Semana no Ar, lembrem ali de seguir os canais do BTG Pactual no YouTube e do Radar da Semana no Spotify e deixar a notificação ali acionada para ser avisado quando um novo episódio estiver no ar. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.